A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, aprovou na última quarta-feira, 12, um projeto de lei PL que previa a criação de um dia do conservadorismo na cidade. Sob autoria do vereador Carlos Bolsonaro, PL. Filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, o texto sugere que o dia 10 de março de cada ano entre para o calendário do município como data comemorativa. Junto a Carlos. Assinaram o PL 1, 2, 6, 5, 20 e 22 os vereadores Ico-PSD, Felipe Michel Progressista, Alexandre Esquierdo Nião e Rogério Amorim, PL. As ideias do conservadorismo são baseadas em conceitos tradicionais enraizados em uma sociedade, sendo muitas vezes influenciadas por princípios cristãos. A data tem como objetivo rememorar princípios caros ao conservadorismo, como a família, a religião, a ordem, a liberdade. Afirma o texto. A votação foi realizada de maneira simbólica. Luciana Boiteus, Mônica Cunha e Mônica Benício, todas do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal se colocaram contra a sugestão. A proposta ainda será avaliada pelo prefeito Eduardo Paes PSDRJ.